O que é a pressão exercida por um gás? E ela tem um valor de 76 cm de mercúrio, determina a letra A, a pressão atmosférica exercida pelo gás em cm de mercúrio em mm de Hg e em atm. A pressão exercida pelo gás é porque quando você tem uma determinada coluna líquida, você tem que entender que a pressão total dentro do sistema vai ser a pressão, vou dizer, vai ser a pressão total, a pressão do gás, a pressão do gás, a própria pressão atmosférica, que está sendo aqui no tubo aberto, que a gente está falando, primeiro aqui do tubo aberto, claro, mais a pressão da coluna. Isso é a pressão do gás, é a pressão atmosférica mais a pressão da coluna. Muito bem, vamos calcular aqui. A pressão atmosférica vale quanto? A pressão atmosférica é 76 cm de mercúrio. Uma palavra de cautela. Quando a primeira pessoa a determinar a pressão atmosférica foi Torricelli. Torricelli relacionou e determinou que pressão atmosférica era a pressão que, quando você invertia uma coluna de 1 metro de altura em uma vasilha com mercúrio, ela baixava até uma altura de 76 cm, ou 760 mm de mercúrio. Essa altura em que estabilizava a pressão, ele denominou a pressão atmosférica, porque, nesse caso, o que impedia que a coluna continuasse descendo era a pressão do ar. Mas, no caso aqui do gás, a gente percebe que o líquido vai descer até um determinado ponto, mas o que impede que ele continue descendo, ou seja, de modo que ele mantém o mesmo nível aqui, é a pressão desse gás que ele exerce sobre esse líquido. E essa pressão do gás, como a gente já falou, ela depende de duas coisas. A pressão dessa coluna líquida aqui, mais a própria pressão atmosférica. A pressão atmosférica, ele já deu no começo do problema. Ela é um valor. Segura, quando você examinar lá na régua, de 66 cm de mercúrio, mais a pressão da coluna líquida. O que é a pressão da coluna líquida? É a altura da coluna líquida, que, no caso, ele falou que é 20 cm desse líquido, que é mercúrio, ou seja, 20 cm de Hg. Portanto, quanto que é a pressão do gás? A pressão do gás aqui vai ficar 76 cm mais 20, que é 96 cm de mercúrio, ou mm de Hg, 960 mm de mercúrio. Para fazer a segunda parte que ele quer, também em ATM, eu vou fazer uma regra de 13 aqui. Eu sei que uma atmosfera equivale a quanto? Equivale a 760 mm de Hg. Então, se eu tenho 960 mm de Hg, isso equivale a x até m. x vai ser igual a quanto? x vai ser igual a 960 dividido por 760. Isso aqui vai ser igual a aproximadamente 1,26 atmosferas até m. Então, essas são as respostas. A letra B agora. A letra B. Ele quer saber a altura 2 da coluna de mercúrio no manômetro de tubo fechado. Ele quer saber quanto que vale a pressão 2. Quando eu tenho o vácuo, aqui na figura 2, deixa eu só deixar ela aqui bem colocada. Na figura 2 aqui eu tenho somente a pressão do gás, que é exercida aqui, isso aqui vai ser a pressão do gás. E aqui a pressão da coluna. Observe que nesse caso eu não tenho pressão atmosférica, porque é um tubo fechado. Se está em equilíbrio, tudo, o que significa isso? Na letra B. Significa que a pressão do gás é igual à própria pressão da coluna. Em um tubo fechado, a pressão de um gás é igual à própria pressão da coluna. Respondendo esse problema, vai ser igual a quanto? A pressão do gás vai ser igual a quanto? Ele diz que essa altura 2 da coluna vai ser igual a quanto? 960 milímetros de mercúrio. Ou 96 centímetros de mercúrio. Como isso aqui é a própria pressão do gás, que nós já descobrimos no item anterior, significa que essa altura 2 é igual a 96 centímetros. É aplicação direta de fórmula. É bem legal essa questão. Na próxima videoaula, nós vamos verificar como é que funcionam equilíbrios de líquidos imissíveis, vasos comunicantes, que na prática é a continuação desse assunto. Vamos ver. E aí